Olá pessoal, beleza? Eu vou finalizar aquela série do Forking Workflow usando o Git e GitLab. O Blau Araújo aceitou as duas Merge Request que eu fiz. Eu estou aqui no repositório dele. Se eu clicar aqui, ele não tem nenhuma Merge Request aberta, mas ele tem três fechadas, que são as três que eu mandei, duas no último vídeo, e uma fora do vídeo, que foi esse Gnome Desktop. Então, o que eu faço depois disso aqui? Deixa eu abrir o meu terminal. Vou aumentar um pouco a fonte aqui. Então, vocês se lembram que eu estava no branch LiteDM, mostra o usuário. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar para o master, como eu escrevi lá no blog, já expliquei aqui também. Eu vou voltar no master. Isso a gente faz com o git checkout master. Antes disso, eu vou mostrar para vocês de novo o git branch, para mostrar quais branches eu tenho aqui. Tem a LiteDM, mostra o usuário, e a master. Se eu for lá no meu repositório, Debian Scripts, do Leandro Ramos. Eu vou mostrar para vocês que eu não tenho mais aqueles branches que eu criei, que foram LiteDM, mostra o usuário, e LiteDM, mostra o usuário, XFCS, se eu não me engano, que eu fiz ontem. Eu só tenho o master, porque aquelas que eu criei para aquela Merge Request, já foram incorporados ao código do Blau. Então, agora eu preciso igualar esse meu código aqui. Não é obrigatório, mas como eu quero continuar contribuindo nesse projeto, se eu não fosse nunca mais contribuir, eu poderia apagar esse fork aqui e pronto. Mas como eu quero continuar contribuindo com ele, então eu preciso atualizar o meu código do fork para ficar igual ao código dele, que nesse meu master não tem aquele código que eu fiz. Não tem aqueles comandos que eu fiz. Quer ver? Lá no i3wm, que eu tinha feito aquela configuração no desktopsettings.sh, ele não tem aquela configuração para mostrar o usuário no login. Então, eu preciso atualizar o código do meu fork, para ele ficar igual ao código do repositório original, que é o do Blau Araújo. Eu estou aqui na LiteDM, mostra o usuário, eu vou voltar para master com o git checkout. Opa! Git checkout master. Aí, voltei para master. E aí, eu vou jogar o meu código. Aqui ele já... Ah, ele está dizendo que o meu branch está atualizado com o origin master. O meu master aqui da minha máquina está atualizado com o meu origin master, que é o meu fork lá no GitLab. Então, o que eu vou fazer? Git merge. Eu vou fazer o merge do meu LiteDM, mostra o usuário, para juntar tudo no master da minha máquina aqui. Ele disse que eu mexi em três arquivos aqui. Aliás, mexi em dois arquivos, que teve três adições em cada um deles, que foram três linhas que eu coloquei. Ó, dois arquivos modificados, seis inserções, que foram três linhas em cada arquivo. Beleza, agora se eu der o git branch, eu continuo com as duas, mas agora eu estou no master, certo? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso jogar fora o meu LiteDM, mostra o usuário, porque eu não vou trabalhar mais nele, né? Então, git branch, menos D maiúsculo, que é para forçar a deleção, né? LiteDM, mostra o usuário. Beleza, agora eu só tenho o master e estou no master. Agora sim, eu vou mostrar para vocês de novo o git remote, menos V, escrevi errado aqui, desculpa. Menos V, eu tenho o origin e o upstream. Então, eu vou fazer um git fetch, para ele ver se tem alterações, atualizações lá no upstream, e baixar para mim. Git fetch, upstream. Vou dar enter. Ó, tem diferença lá. Então, ele baixou as coisas lá. Agora, eu estou, preste atenção nessa parte, eu estou no master do meu repositório, da minha máquina local. Só que eu baixei o master do upstream. Então, o que eu vou fazer? Git merge, do meu master, que eu já estou com o upstream master. Eu dei tab, ele já completou para mim. Ele vai fundir o meu código local com o código do master, lá do upstream, do Blau. Merge Remote Tracking. Aqui você pode só salvar. Beleza. Aí, ele me mostra que teve várias alterações, porque tem algumas alterações que eu fiz, outras alterações que o Blau fez lá. Enfim, o código do jeitinho que está lá no repositório original agora, ele está aqui no meu. Só que tem o seguinte, eu atualizei o código master aqui da minha máquina, né? Eu preciso mandar lá para o meu master do meu repositório GitLab. Vocês se lembram do último vídeo como que faz isso, né? Git push origin, que é o meu fork, master. Ele vai mandar esse meu código que está atualizado com o código do Blau lá para o meu master. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui no navegador. Vou abrir o meu de novo aqui. Vou abrir o do Leandro Ramos. E aqui nessa outra aba, eu tenho o do Blau. Vamos ver algumas coisinhas aqui. Blau Araújo fez o Merge há uma hora atrás. Ah, tá. Eu fiz um commit do Merge que eu fiz lá 55 segundos atrás. Só para ver se os commits estão iguais. Mas está tudo igualzinho, sim. Deixa eu ver aqui. No Blau Araújo tem history. Há 21 horas, o Blau Araújo fez alterações no update desktop settings. Provavelmente foi depois que eu fiz algumas alterações também. Vamos ver o histórico do meu aqui. Eu fiz esse Merge Remote Tracking aqui que eu fiz agora, né? Os dois merges que o Blau fez. E eu mandei aquela fix 2 que já fechou. Olha, o Blau fez alterações 21 horas atrás com esse commit aqui. Deixa eu ver. Esse commit... É esse aqui, olha. 7958. 7958, está vendo? É só para... Não, o número ficou diferente aqui, mas é o mesmo commit. Ele tirou um cp-r e colocou um mkd e um cp. Se eu clicar no mesmo... No mesmo commit aqui no repositório do Blau, lá eu estava no meu, né? Só para ver se é o mesmo commit. Eu não cliquei no mesmo, espera aí. É esse aqui, olha. Isso, olha. Mesmo comando, mesmas alterações. E no fim, é o mesmo... É o mesmo número aqui, olha. E eu que estava enganado, porque eu estava vendo duas alterações que ele fez 21 horas atrás. Enfim, mostrei isso aqui para a gente ver que o meu código da máquina local e do meu fork aqui está igual... Eles estão iguais ao código do Blau. E esse foi o fork in workflow. Vocês se lembram, eu fiz o meu fork lá no meu repositório, clonei para a minha máquina, fiz as alterações que eu precisava, fiz o push para o meu fork. Do meu fork, eu fiz um merge request para o repositório do Blau. O Blau fez esse merge que eu pedi. Eu baixei esse merge lá na minha máquina, aqui na minha máquina, e subi para o master do meu fork. O meu fork está igual ao fork do Blau. Pode ser complicado aqui no começo, especialmente se você nunca mexeu com isso antes, mas uma boa forma de você pegar prática com isso é a prática. Você pega algum projeto, começa a contribuir, pode ser até com esse do Blau. Você pode, de repente, colocar um match desktop aqui, um DWM, um fluxbox, alguma coisa assim, para a gente ir brincando com esse script e deixar esse pós-instalação do Debian bastante interessante, enquanto você aprende a contribuir com um código de software livre. Eu não sei muito de Git, eu mexo pouco também, mas eu resolvi fazer isso aqui para poder incentivar o pessoal a contribuir com os projetos, para a gente poder fazer umas coisas interessantes juntos aqui. e eu espero que tenha ficado claro. E se não tiver ficado claro, vocês tirem dúvidas comigo depois, mas vejam lá no meu blog, tem post sobre tudo isso. Hoje mesmo eu acabei de postar a última parte, que é essa parte que eu mostrei para vocês aqui agora. E é isso, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço e até logo. Valeu! Tchau!